Como é bom ter um Deus, né? Em quem podemos confiar, descansar Vamos adorar Existe um Deus no céu Que a letra no papel não pode descrever Não dá pra imaginar Não dá pra comparar O seu grande poder Ele faz o que ele quer Soberano e forte até o infinito Ganha a luta e sem lutar Vence a luta e faz Cansar o inimigo Benício Jeová Deus de vida e de glória Jeová Deus de paz Deus de glória Jeová Vai mudar a tua história Hoje aqui Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem Faz pro vento entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se ele sobrar Faz o vento explodir Ele sempre resolve Pega um homem sem ter reunião Pega um homem sem Deus E derramam a unção O seu braço é capaz De parar o trovão Esse é o Deus Os deuses Meus 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 Ele faz O que ele quer Soberano e forte Até o infinito Ganha a luta sem lutar Vence a luta e faz Cansar o inimigo Jeová Deus de vida e de vitória Jeová Deus de paz Deus de glória Jeová Vai mudar A sua história Hoje aqui Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem Faz pro vento entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se ele sobrar Faz o inferno explodir Ele sempre resolve Sem ter reunião Pega o homem sem Deus E derrama a unção O seu braço é capaz De parar o trovão Esse é o Deus Dos deuses Meu irmão Quando Deus quer fazer Ele pode parar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se ele sobrar Faz o inferno explodir Ele sempre resolve Sem ter reunião Pega o homem sem Deus E derrama a unção O seu braço é capaz De parar o trovão Esse é o Deus Dos deuses Meu irmão Meu irmão Este é o Deus Este é o Deus Dos deuses Este é o Deus Dos deuses Meu irmão Aleluia Aleluia Olha o Joca Deus te abençoe a sua vida E aí E aí O que é isso?